Agora chegou a hora em que nós vamos estudar os insights dos componentes. Meu nome é André e esta é uma série de vídeos de uma disciplina de componentização e de software, onde nós estamos aprendendo o conceito de componentes, como construí-los e como usá-los em projetos e arquiteturas. Eu sugiro que você assista os vídeos anteriores a esse, porque eu dou uma introdução a diversas coisas que vão ser consideradas como vistas neste vídeo. Então, nesse vídeo especificamente, a gente vai ver a implementação interna de um componente em Java. No anterior, a gente viu como usar eles externamente, agora a gente vai ver dentro dele como é que reusa. Então, a gente acabou de falar da definição, que o Java entende o Java Beam como sendo essa... Ele associa a ideia do Java Beam à ideia de uma classe, e que você siga certos patterns para que você possa usar ferramentas visuais. A gente vai ver essa parte. No vídeo passado, a gente já viu externamente a questão de que um Java Beam, um componente em Java, ele tem algumas coisas que ele segue. Por exemplo, a ideia de que você tem um construtor sem argumentos, né? A ideia de que você configura ele por propriedades. A gente viu isso, né? E, na verdade, existe o princípio também que a gente segue em componentes de uma forma geral, né? Apesar de Java Beam não obrigarem você a fazer isso, de que todo acesso aos componentes é feito através de interfaces, tá? Eu também falei no vídeo anterior que essa é uma visão... Associar componentes à classe é uma visão da orientação objeto, especificamente do Java, associar uma classe. Mas não é um consenso, nem isso, nem a ideia de que você usa propriedades. A gente vai voltar àquele dataset component agora, que a gente acabou de ver, e acabou de ver como é que usa ele em Java. E a gente vai agora olhar dentro dele. Tem umas coisas que eu já falei no vídeo anterior, que eu só vou passar rápido. Por exemplo, eu mostrei que o componente é implementado por uma classe, né? É a classe que implementa o componente, e que tem essa representação que a gente chama de white box, que mostra a classe dentro lá, implementando aquele componente. Agora, a nossa ideia é olhar a nossa radiografia. Gostaram aí? Tá vendo que ficou legal? Ó, essa aqui desse lado é a interface provida, e esse lado aqui é a interface requerida. Então, essa é a radiografia do componente. Então, eu vou repassar passos que a gente viu no vídeo anterior, só que agora eu vou mostrar o código Java disso dentro do componente. Então, a gente viu que tem uma classe, né? Que é essa classe dataset component, que implementa o componente. A gente vai olhar isso no nosso notebook aqui. Eu abri aqui o notebook. Só que dessa vez, no notebook, seguindo aqui, é o 02 Dataflow Messages, né? Eu falei disso no vídeo passado. Só que dessa vez, em notebooks, aqui dentro de Dataflow e Catalog, caminho cumprido, né? A gente vai para esse segundo, que é o white box. Esse cara, ele vai mostrar a parte interna. Então, agora, nesse aqui, tudo está diferente. Por quê? Porque no outro, eu tinha tudo numa biblioteca e eu importava a biblioteca e usava para você não ver por dentro. Aqui não. Aqui tudo está declarado aqui, ó. Itable Producer, está vendo? Está declarado aqui. E você precisa rodar cada uma dessas células para o negócio funcionar, porque a implementação do componente está sendo feita aqui, on the fly. Então, essa é a interface Itable Producer. Essa é a interface Itataset Properties, que é aquela interface para propriedade Datasource. Eu já falei isso no vídeo anterior, não vou explicar. Essa é aquela interface unificadora, né? A Itataset que junta as outras duas, tá? Legal. Agora, aqui tem a implementação do componente, tá? Vamos lá. Então, vamos começar a ver. Tem uma classe, então, que é a Dataset Component, tá certo? E ela usa a interface Itataset, que é a interface unificadora. Então, ele só precisa dizer que implementa esse cara que unifica tudo, e esse cara é que integra as outras interfaces. É simples assim, tá? O Itataset fica com a responsabilidade de integrar as outras coisas. Então, isso simplifica muito o processo, tá? Agora, dentro. Bom, ele tem três atributos privados, certo? Um vai ser a referência para o arquivo, lá, onde está os dados. O segundo é um vetor que tem os atributos, né? Que vão ser lidos lá, as colunas, né? O nome das colunas. E o terceiro é um vetor de vetores que eu já mencionei, que é que tem o conteúdo em si, tá? Então, esse é o meu componente, tá? Muito bem. Agora, a gente vai ter que ver o seguinte. Se isso é um componente, ele tem que ter o que a gente chama de um construtor sem... Ué, ele foi parar num lugar diferente. Ele vai ter que ter... Ah, bom. O acesso via interface, isso a gente já tinha visto. É exclusivamente via interface. Você cria as interfaces, o iDatasetProperties e o iTableProducer, que eu mostrei no vídeo passado, né? E aí, tem aquela história que eu mostrei que, então, essas interfaces vão ser vistas como as interfaces do componente, tá? Isso aqui também é uma repassada que a gente viu no vídeo passado. E essa parte que eu acabei de mostrar de novo, que eu tenho a interface integradora, que é esse iDataset, que é das outras interfaces e integra todas elas. Bom, quando você cria um componente, eu usei no vídeo anterior um construtor sem argumentos, tá certo? Bom, eu não expliquei, eu acho que eu esqueci de explicar no vídeo anterior. Por que tem que ter um construtor sem receber nenhum argumento? Note, o Java permite que o construtor receba argumentos quando você chama o construtor, né? Parâmetros lá que você põe na chamada. E você pode, o componente Java, o Java Beam, pode ter um construtor que tem argumentos, mas também tem que ter sempre um construtor que não receba argumento nenhum. Então, nesse caso aqui, a gente criou um que, na verdade, para esse componente, ele não precisa fazer nada, né? Então, é nothing. Não faz nada, no fundo, certo? É estranho, mas nesse componente ele não precisaria fazer nada. Se fosse um componente banco de dados, por exemplo, ele poderia conectar o banco de dados ou fazer alguma coisa assim. Então, se você olhar aqui na implementação, né? Você vai ver que ele tem aqui o construtor, né? E o construtor não faz nada, tá? Mas ele precisa existir, tá, gente? Ele tem que estar lá, no construtor, sem nenhum argumento, tá? Bom. Aí, bom, esse é um passo. Se você não... E por que que é importante isso? Por que que eu preciso ter um construtor sem argumentos? É porque é o seguinte. Lá na frente, a gente vai ver o conceito de fábrica. Na ideia da fábrica, vai ter um cara lá, uma fábrica, que automaticamente você diz assim, me dá o componente... Você não precisa dizer nem a classe dele, nem nada. Eu posso ter um sistema de rótulos, de nomenclaturas. Ele, a fábrica, vai construir pra mim o componente. Só que, pra a fábrica conseguir construir automaticamente, não pode ter argumento. Porque a fábrica não tem como saber o argumento que ela tem que ficar passando pra construir cada componente. Então, a gente tem que ter esse construtor sem argumentos. Que é o padrão do Java. Pra fazer Java BIMS. Aí vem as propriedades. As propriedades a gente já viu a história de que tem que ter um método GET, tem que ter um método SET. Se é só de leitura, não tem o SET. Isso a gente já viu. A gente representa com as caixinhas, como eu já mostrei. Agora, vamos ver internamente. A gente tem esse SETDATASORTS, por exemplo, que é um método que configura o componente pra uma certa tabela. Faz o componente acessar uma certa tabela. Então, isso é implementado em Java. como? Bom, eu tenho, então, lá na classe, eu esqueci de mostrar aqui, mas eu tenho lá na classe, aqui em cima, se lembra, um atributo privado, que é o DATASORTS. Vocês estão vendo? Tem um atributo lá privado, DATASORTS. E aí, o GETDATASORTS, ele faz o quê? Ele retorna pra quem tá olhando o caminho, né? O DATASORTS. Note, ele não retorna o conteúdo do DATASORTS, tá? É só o caminho lá, ele retorna. O SETDATASORTS, ele seta o DATASORTS. Só que no método SET, eu já aproveitei, e eu posso fazer isso, isso é comum, né? Uma vez que você já definiu quem é o DATASORTS, tá aqui, eu vou lá e vou ler o DATASORTS. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu pego o DATASORTS, né, como vocês estão vendo aí, e atribuo para esse atributo interno. Depois, eu vejo se já tinha um DATASORTS antes, porque pode ser que eu já tivesse lido uma DATASORTS. Se eu já tinha um DATASORTS antes, eu zero os atributos e as instâncias. Eu vou zerar eles, vai ficar vazio, certo? Atributos e instâncias são aqueles dois, aqueles dois atributos que eu tenho, que guardam o esquema, né, que são as colunas e as instâncias, o valor das instâncias. Quando eu chamo o método READDATASORTS, ele é um método interno, que vai lá e lê o DATASORTS. Então, se você vier aqui, ó, você vai ver esse método SETDATASORTS, tá vendo? Ele tem lá todo o passo a passo, né, onde ele vai lá até o READDATASORTS, tá certo? O READDATASORTS está aqui embaixo, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a minha intenção aqui não é ficar discutindo implementação de coisa em Java, tá? Então, eu não vou mostrar, se vocês quiserem, vocês podem olhar o código aqui e ver como é que ele faz. Basicamente, o que ele vai fazer é, ele vai ler o arquivo CSV, vai pegar a primeira linha que ele considera como sendo um esquema, que é o número das colunas, e vai colocar naquele vetor chamado ATRIBUTES, nesse vetor aqui. Vai ler a segunda linha, ou todas as outras linhas, e vai colocar nesse vetor de vetores chamado INSTANCES. É isso que ele vai fazer, basicamente. Tá certo? Bom. Bacana. Então, a gente já fez isso aí. Agora, a gente vai ver como é que funciona a interface requerida, por dentro agora, porque a gente viu por fora. Então, é aquela história, eu tenho o console component, que é esse cara de cima, e esse cara tem uma interface requerida. Ele precisa de alguém que tenha um dataset. Aí, eu expliquei todo aquele paranauê, a interface requerida é quem chama, a interface provida tem as operações, e a interface requerida é quem chama e recebe a resposta. Então, agora, vamos ver isso lá dentro do Java. Que operações são essas que a interface provida tem? Então, a gente vai ver lá que a interface table producer, que é essa aqui, ela tem duas operações. A primeira, eu peço os atributos, que é o esquema da tabela. A segunda, eu peço as instâncias. Então, note que segue exatamente essa lógica que está aqui. Ele tem operações, uma para o cara pedir os atributos, outra para o cara pedir as instâncias. Então, o cara tem que pedir o atributo e eu devolvo o atributo para ele. Está certo? É assim que funciona. Só que, como o console sabe quem ele vai chamar? Então, no fundo, eu tenho que criar uma conexão. E agora, eu vou mostrar por dentro como é que é essa conexão. Então, eu vou conectar os dois componentes. Está certo? Então, eu vou usar o método connect e ele vai fazer a conexão entre os dois. Lembrando que a conexão é só para dizer que em algum momento futuro, um componente que vai chamar o outro, a quem ele está conectado. Então, sempre quem tem o connect é quem tem a interface requerida, porque é esse cara que precisa saber quem é o outro. e, nesse caso, ele vai ser o connect e vai receber um itable producer, que é alguém que consegue produzir uma tabela. Isso eu estou passando rápido porque a gente viu no vídeo anterior. Então, a interface que faz isso é essa itable receptacle, que tem o connect itable producer. Então, agora, vamos ver isso por dentro. Então, a gente vai fazer assim, o console component, que é o cara que está do outro lado, que é quem vai receber a tabela, ele implementa o iConsol. Então, vamos lembrar o que é o iConsol. Vamos olhar aqui o que é o iConsol. Está certo? Então, a gente vai chegar aqui, deixa eu mandar ele rodar tudo só para ele não sair do ar. Então, aí vocês vão ver aqui, olha. É, cara, mas esse negócio de rodar tudo ele fica fazendo esse pinga-pinga aqui. Ah, aí tem que ficar errado. Tá. Aí, vamos lá. É... O iConsol tem o itable receptacle. Está vendo aqui? Então, esse notebook é para você entender todos os insights. É aqui que você vai ficar lá, estudando, olhando o código. Gasta um tempo, gasta. Gasta um tempo que vale a pena. Aqui ele tem o Conect, está vendo? Então, o Conect vai receber um itable producer. Vamos ver o que ele faz com esse Conect. Então, o que ele faz com esse Conect está aqui, olha. Também está lá no slide. Ele tem um atributo privado, itable producer, que é o quê? É a referência para alguém. Não é um componente específico. Aí é a vantagem de usar a interface. Porque você não precisa saber quem é qualquer um que seja a itable producer. Qualquer um. Então, pode ser qualquer componente. Contanto que ele te ofereça uma interface itable producer. Então, eu quero guardar a referência para alguém que tenha essa interface. Quando alguém chama o método Conect aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou guardar essa referência. Eu guardei ela. Por quê? Porque quando eu precisar chamar esse cara, eu tenho a referência dele. É só isso que o Conect faz. Então, o Conect, como eu estou mostrando aqui, ele só é um guardador de referência. Eu só digo assim, legal, você me entregou a referência, eu guardei. Quando eu precisar, eu vou usar. Pode ser que o componente precise na hora que você conecte, mas muitas vezes não. Muitas vezes vai ser depois. Aqui, nesse caso, vai ser depois. Então, o console, ele tem uma outra interface que é aquela que estata o funcionamento dela, que tem esse método update. E é ele que eu quero investigar com vocês agora. Esse método update é quem vai disparar todo o processo. Então, vamos entender como é que vai funcionar. Eu conectei os dois componentes, tá certo? Então, lembre-se, o console tem esse método, que é o update, e ele também tem interface requerida, itable producer. E vocês lembram que, eu vou repassar rápido o que eu fiz isso no anterior, e o que eu fiz no anterior? Eu criei um dataset component, eu setei, configurei um repositório, eu criei um console, e eu dei o famoso connect, como vocês estão vendo aqui em cima. Eu conectei os dois. Então, na verdade, vamos pensar, o console guardou a referência do dataset. É isso que aconteceu. Tá vendo que eu passo o dataset como parâmetro, ele vai lá para o console, e o console guarda o endereço dele. Ele não vai fazer nada, pelo enquanto, ele só guardou. Ok. Agora, eu vou dar um... Pará! Console update! Na hora que eu dou o console update, começa, o cara pega um chapo, e roda para trás, e roda para cá, e agora que vai acontecer tudo. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Eu dei o console update, então eu chamei para começar tudo, certo? Olha lá, console update. O que acontece? Se eu olhar o método update por dentro, e você pode ver lá no notebook também, se você olhar ele por dentro, o que você vai ver? Dentro dele, primeiro, ele testa se ele tem essa conexão com o producer. Se eu setei ela, porque eu posso querer chamar ele sem dar o connect, aí ele não vai saber quem ele vai usar. Então, ele testa primeiro, eu tenho a conexão? Tenho. Eu tenho o endereço o IProducer. Beleza, o que ele vai fazer? Note, ele faz um IProducer.request.atributos. Como ele tem o endereço do outro cara, na hora que ele precisa, ele vai lá e chama o outro cara, certo? Ele dá o request.atributos. A mesma coisa para as instâncias, ele dá um IProducer.request.instances. Então, na prática, vai acontecer isso aqui, olha. Vamos ver o request.instances. Ele é um componente, né, console. ele tem o endereço do outro cara, porque ele conseguiu esse endereço no connect, né? Então, ele dá um request em instâncias. Aí, o dataset component vai lá e devolve para ele as instâncias. E aí, o que ele faz com essas instâncias? Ele mostra essas instâncias no console. O código inteiro é esse aqui, tá? Deixa eu ir lá no Júpiter que eu consigo aqui, tá aqui o código, peraí. Esse aqui é tudo funcionando, tá vendo? Tudo ligado, tá? Agora, vamos ver aqui no Projection o update. Ele tá aqui, ó. Tá? Então, lembrando, aqui nesse momento, ele chama o IProducer e pede os attributes. Lembra que o IProducer já leu na hora que eu eu dei o set lá? Então, ele vai lá e pega aquele vetor de atributos e devolve para o console que vai guardar isso. aí o que o console faz? Ele vai mostrar no console. Ele vai fazer um forzinho aqui e vai mostrar isso no console. Isso aí você depois estuda com o cabo. A mesma coisa para instâncias, né? Ele vai dar um request em instâncias, o cara devolve para ele e ele mostra no console. É basicamente isso, gente. Então, isso é só para mostrar os insights, tá certo? Nesse caso, se você quiser, então, a gente tem lá os insights, tem o projection por dentro? Tem. Tem o selection por dentro? Também tem. Tem o chart por dentro? Tem. Então, se você for lá no, você vai ver aqui, ó, projeção, só que aqui ele só mostra o componente, só para você ver. Se você quiser, você pode jogar código aqui, pode brincar um pouco com ele, mas ele mostra o projection por dentro, tá certo? Não é obrigatório, mas você pode, se você quiser, ó lá, projection, aí ele mostra o selection, todo implementado, bonitinho, e ele mostra o chart, tá? Todo implementado, bonitinho. Não é obrigatório, mas se você quiser, tá? você pode estudar esses componentes, olhar como ele funciona por dentro, porque aí você vai aprendendo mais, né? Mas o mais importante nessa disciplina é você ter essa visão externa, de que você conseguiu usar os componentes, mesmo sem saber como eles funcionam por dentro. Outra mensagem que eu quero deixar é que vocês pensem como vocês conseguiram conceber os componentes e saber como eles vão interagir, porque você partiu de uma arquitetura. Tudo que a gente mostrou aqui foi dentro dessa lógica do Dataflow. A gente está encerrando o ciclo do Dataflow e agora a gente vai mudar a lógica e vai ver como todos os componentes vão ter que se adequar à nova lógica. Tá certo? Bacana? Então, essas são algumas das referências desse vídeo e minha página para quem quiser visitar. Se você gostou do vídeo, se assina o meu canal que você vai receber as notificações nos próximos episódios. Tá certo? Muito obrigado e até mais!